Fala meu povo, sejam bem-vindos a mais um tutorial do canal TecTutos. Eu sou o Caio Vinícius e hoje estarei ensinando vocês a como descobrir quem está utilizando a sua rede Wi-Fi. Com certeza é muito chato quando você está conectado a uma rede Wi-Fi que não dá nem para ver um vídeo no YouTube. Ou quando você olha pela sua janela e descobre que tem um monte de gente na frente da sua casa usando seu Wi-Fi. Então, hoje eu trago dois métodos que vão te ajudar bastante. O primeiro método é bem simples, você vai fazer pelo seu sistema. Você vai apertar aquela teclinha famosa do seu teclado, a WinKey, aquela que tem a bandeirinha do Windows, tá? Você vai apertar ela e a tecla R. Vou abrir essa janelinha pequena aqui no canto do monitor, tá? O famoso comando executar, você vai digitar esse códigozinho CMD para abrir o prompt de comando, tá? Dá Enter, ele vai abrir e aqui você digita esse código IPCONFIG. Dá Enter e ele vai surgir esse monte de informações. Aqui você vai precisar essa daqui, Gateway Padrão. Gateway Padrão é o número de IP que você vai utilizar para conectar ao sistema de configuração do seu roteador. Então, para que você consiga entrar lá e esse número aparecer aqui, o seu roteador tem que estar conectado no seu computador, tá bom? Então, eu vou pegar esse número aí, tá? Ele é um número quase que padrão, quase todos os roteadores têm esse número. E eu vou digitar ele aqui no meu navegador, tá bom? Para eu entrar nas configurações do meu roteador. Aqui nessa janelinha de autenticação obrigatória, você vai digitar por padrão Admin, tá? Depois Admin de novo na senha. Se você fizer isso e não der, olha embaixo do seu roteador, pode ter alguma informação referente. Ou se você pediu para um cara instalar todo o aparato aqui do seu roteador e ele provavelmente colocou uma senha, você deve entrar em contato com ele e se possível denunciar, porque ele tem que deixar isso como padrão. O roteador é seu, né? Então, beleza. Depois de configurar, você clica em fazer login. Aí ele vai carregar e, bum, tá aqui a sua página de configuração do seu roteador. O meu roteador é um TP-Link. Eu não sei como se comporta o sistema dos outros roteadores, mas eu acho que deve ser a mesma situação, tá bom? Então, se o seu for um TP-Link, você vai vir aqui em Wireless. Se o seu for um outro, procura aí pela opção Wireless. E bem aqui nas estatísticas, você vai conseguir ver o número de estações conectadas na rede sem fio. Você tem o endereço MAC, você tem o tipo de conexão e os pacotes enviados e recebidos, tá bom? Aí você consegue ver quem está conectado na sua rede. Agora, eu só tenho dois aparelhos conectados na minha rede, segundo aqui as informações do meu roteador, tá bom? Mas, se o seu é bem diferente do meu e está sendo difícil encontrar essa opção, você ainda tem o segundo método. O segundo método é através de um software chamado Wireless Network Watcher. Ele é um programa gratuito, bem pequeno e não requer instalação, tá? Ele vem compactado, o link dele estará disponível na descrição para download, tá? Então, se você quiser, você já pode abrir ele aqui dentro do WinRAR ou pode extrair para ficar até mais fácil aí a sua vida, tá? Então, você só faz dar dois cliques, olha, nem precisa instalar. E aqui, ele já vai carregar e identificar quais os aparelhos estão conectados à sua rede Wi-Fi. Ele vai te dar o nome do dispositivo. O meu PC aqui está conectado, então ele já está conectado diretamente no roteador, então ele já apareceu o nome do dispositivo. Ele dá o endereço MAC da placa, tá? E também dá o adaptador, a companhia desse adaptador. Eu tenho um celular Samsung aqui conectado e um celular LG conectado também e mais ainda o meu roteador, tá? Então, aqui você consegue monitorar a sua rede Wi-Fi. Se, na sua casa, por exemplo, tiver duas pessoas e essas duas pessoas estiverem utilizando um celular, por exemplo, um Samsung e um LG, como está aparecendo aqui, e um outro computador, mas aparecer inúmeras coisas aqui, inúmeros outros dispositivos, é porque tem gente aí que descobriu sua senha e está utilizando seu Wi-Fi aí, tá bom? Então, o que você deve fazer? Entre lá nas configurações do seu roteador e mude a sua senha. Eu recomendo você mudar a senha da sua rede para o formato WPA2AE. E coloque uma chave de segurança com números, letras e algumas caracteres especiais. E mais importante, que não tenha nada a ver com a sua vida, tá? Coloque alguma coisa aleatória lá, mas também que você se lembre depois. Então é isso, galera. O vídeo foi bem curto. Espero que você tenha aproveitado. Se você gostou, não esqueça de largar o dedo aqui no like embaixo, compartilhe esse vídeo para ajudar na divulgação e inscreva-se para receber nossos vídeos toda semana. Muito obrigado por terem assistido mais esse vídeo e até o próximo. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho